Já vendia sem saber que tu a vendera Já fazia business sem saber que tu a fazer business Banzelo de Rico Só pra que conste Estamos na via E vamos ganhar Eu tô com o programa na via Tudo nosso, gang gang Tô no programa na via Estamos no programa na via Com o bicho do mato Tô na via Com a calcana A mulher que vendeu a tango Só se encontra aqui Mulher angolana Hoje o meu tema é você Quem te viu e quem te vê Sabe que és digna de merecer Os lugares mais nobres E o poema mais forte Um abraço do sul Com o calor do norte E com os diamantes de Catoca Eu farei pra ti A coroa mais bonita Minha rainha Hoje o navio marca a presença na terceira edição Da Mulher Autêntica Organizada cá em Benguela Cujo tema é Como se tornar referência na área em que atua Vamos saber com os organizadores O que eles levou a realizar essa conferência Vou eu e o Costa Viloda Mas as três pessoas são da Lula Sul E esse é o meu objetivo Não é mostrar que nós seremos de Luanda E somos os únicos, os melhores Não há sobre isso Mas que nós podemos sim nos juntar com outras pessoas E fazer um trabalho fantástico A Emília é empresária Trabalha numa área que eu já trabalhei Que essa hoje é meu negócio muito Mas amei conhecê-la É super, super acessível também Muito fixe Eu te levou uma comida Eu adoro Toda você que me paga a comida Eu também lembrar Boa tarde, Máler Celo Boa tarde Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje Como é que foi recebida pelo nosso povo de Benguela? Muito bem, graças a Deus Na verdade, o pessoal do Benguela é muito caloroso É muito vibrante E é muito carinhoso E eu senti isso Da primeira vez que cá estive E agora também Então estou muito satisfeita Como é que surgiu essa ideia Dessa conferência Mulheres Autênticas? Surgiu da necessidade de existir eventos Que dão oportunidade para as pessoas conversarem Com vários profissionais que já estão no mercado E que podem fazer a diferença E precisamos de mais referências dentro do mercado E surgiu com o objetivo de trazer mais oportunidade no mercado Para outras pessoas Eu tive sempre ansiedade em conhecer o Jetson Em que ele fala de como é o tráfico De negócios Naquilo que é digital E a magnata Que também tenho acompanhado Daquilo que ela passa E realmente vou gostar Porque aprendi aqui hoje Que nós devemos ter firmeza Naquilo que a gente quer Realmente A conferência está sendo muito fixa Estamos a aprender bastante Depois disso Eu quero levar para o meu ramo Empreendedorismo Muitas experiências E inovações E é isso A senhora Catiane Se considera uma mulher autêntica? Sim, sim Considero-me Sou original Creio que já não exista uma outra Catiana Então sou autêntica Realmente E o que espera levar para a tua vida Com essa participação nesse evento? Bem, com certeza já não serei a mesma Não serei a mesma Porque está a ser bastante proveitoso Está a ser um tempo bom de qualidade Em que estamos a agregar muito conhecimento Há muita partilha de palavras Os mentores estão preparados Na sua área E eu estou a ter Como é que eu posso dizer? Está a ser como um divisor de águas Hoje é até Fulano Sim Como é que você está? Você, não tem puxijo Não tem puxijo Lembra? E por que ele sabe? Entende? E essa questão da investigação É o segredo que eu quero vos passar O segredo do sucesso Não contem A ninguém Não contem a ninguém O segredo do sucesso Todo mundo vai ter comigo Mas aquilo tudo Você tira aonde? Eu sou de igreja É de uma cozinha do restaurante Comissão Cozinha do restaurante Não é para o cliente O cliente, limita essa mulher Então, lá está o meu segredo É isso que eu vos penso Não contem o segredo do vosso sucesso Não partilhem os nossos projetos Com o qual Não é por questão de mal olhado Não é por questão de maldade Mas é por uma questão De princípio De quem quer ter sucesso Na vida e no negócio Os teus planos Não são para ser cortados E para quem tem marido É importante saber bem Porque nós homens Não temos muita coragem Para ver a nossa mulher A evoluir Nós não temos essa capacidade De ver a nossa mulher A evoluir E acompanhar A primeira coisa Que nós queremos fazer É seguir É destruir Como é que foi recebido Pelas mulheres De Benguela Olha Com muito carinho Muito entusiasmo Fiquei surpreendido Porque não estava à espera Que elas Estivessem assim Tão ansiosas Para ouvir-me falar Uma vez que é uma conferência Única e exclusiva Para mulheres Eu pensei que pronto Que as mulheres Iam dar ali O show todo Mas fui muito bem recebido E estou muito feliz E a senhora Nader Considera-se Uma mulher autêntica? Sim Considero-se Uma mulher autêntica Desde o meu perfil Daquilo que eu sou Nós já nos sentimos autênticas E quando a gente Sabe o que quer Somos todos autênticos Realmente E o que espera levar Desse evento Que é em Benguela Para a sua vida E carreira? Levar esse evento Por acaso Que seja mais pesos E que muitas de nós Estamos perdidas Sem saber Daquilo que nós queremos E que daqui para frente Daquilo que eu já disse De início Tirei um grande exemplo Daquilo que você é Que é a nossa identidade Podemos nos focar Simplesmente Naquilo que a gente quer Os homens Jogam um papel preponderante E eu acho Que eles devem ser ali Aqueles Que dão A força motriz Que dão aquela garra Nas senhoras Que estão do lado Das mulheres Devem apoiar mais Porque Benguela É uma província Com um potencial Turístico e econômico Muito forte Com jovens Com ideias empreendedoras Muito forte E aqui dá para fazer Todo tipo de negócio E então Os homens Devem jogar o papel Na minha visão De mentores Muitas das vezes E também De guardiões Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Prazer Como é que está E como é que foi recebido Pelo povo Benguela Olha eu por acaso Cheguei E fui muito bem recebido Cheguei aqui Um dia à noite Na verdade Chegamos Já fui assim Num restaurante Jantei fora Gostei já de comer Aqui os pratos Alguns tipos De Benguela Sim senhora Gostei A recepção Muito boa Até que o pessoal Continua a ter aquele feedback E estou a amar estar aqui E como é que foi A palestra Assim Eu acho que A palestra Na verdade O modelo já é conhecido Já familiarizo Já estou aqui familiarizado Com esse modelo A palestra Da Marda e Celo Mas agora Aqui na cidade de Benguela Para falar Para o povo de Benguela E ver as pessoas Ali atentas Em aprender Cada coisa Do que está a ser partilhado Uau Eu vi que tipo Uau Pessoa Que está com vontade De pegar o máximo De conhecimento Para escalar os seus negócios Entender a dinâmica Aqui do digital Ser em referência Mesmo naquilo que são As suas áreas de trabalho E estou muito satisfeito Com a recepção aqui do pessoal Ali é onde Entra o infraturismo O que é o infraturismo? O infraturismo É a capacidade De transformar As nossas ideias Em produto Ou serviço Para vender O que é que nós fizemos? Nós fizemos o contrário Foi um momento único Que tive a A oportunidade De partilhar O palco Com Costa A Vilola Com a Marcello Com o Jetson Baltazar E Emília Silva Nomes que dispensam Comentário Quando falamos Das áreas Onde estão Enquadrados Então Foi uma oportunidade Mais uma vez De provar O meu crescimento Então foi autêntico Primeiro é que nós Devemos continuar A nos posicionar É muito importante Porque aqui em Menguila Nós temos muita dificuldade Muitas vezes De ter sucesso Nesse ramo Do empreendedorismo Há muita gente Que infelizmente Não dá valor Aquilo que é o nosso trabalho Então muito mais Do que prestar o nosso trabalho Com qualidade Porque é muito importante Nós devemos nos posicionar Saber o que estamos a fazer E onde nós queremos ir Então acho que foi muito importante Para mim isso Porque principalmente Eu tenho muita dificuldade Em dar preços Daquilo que é o meu trabalho Sou muito Nesse aspecto Então não consigo Diferenciar Mas hoje Saio daqui Muito mais Pronta Para poder tomar Novas decisões No meu negócio E qual é o conselho Que tu deixas Para aquelas mulheres Que perderam Este evento Eu digo sempre Que conhecimento É poder E conhecimento Custa caro Nós Infelizmente Às vezes temos dificuldade Em poder investir Naquilo que são Os conhecimentos Que queremos Adquirir Nós precisamos Então nós devemos Sempre sair Da nossa zona De conforto Não devemos Ficar somente No mesmo lugar Devemos também Ter o networking Que é muito importante E só fazemos O networking Só conhecemos Novas pessoas Nesses encontros Que é muito importante Nós estarmos Ok Assim Na verdade Ser uma excelente referência Tem vários Pelares Aqui a se olhar O pilar mais básico É claramente Ser Especialista Naquilo que é Área Em questão Melhor a sua área De atuação Então tem que ter aqui O conhecimento técnico Estratégico Ou perceba Conhecimento operacional Sobre a sua área De trabalho Ter domínio Sobre isso Não é Para poder apresentar Algo de qualidade Depois disso Tem que ter Claramente Para ser referência Se não Se não tiveres visibilidade Então Hoje em dia Os recursos Que nós temos aqui Na mão De todo mundo Que mais facilmente Nos ajudaria A ter Visibilidade Exatamente A internet É o recurso Marketing digital Então precisa ser Alguém que entende Muito bem A sua área E migrar para o digital Usar as ferramentas Do digital Para poder ter visibilidade Então sendo uma Referência do mercado Quando nós começamos A nos olhar Como marcas Quando nós mudarmos De mentalidade E apostar Nas habilidades Que nós nascemos com E aprimorar Essas habilidades Para monetizar Aí sim Teremos mais referências Porque Nós Todos Ou todas Estamos a fazer Alguma coisa Acredito que não tem Nenhuma mulher parada Então só falta Mudança de mentalidade Que é possível Ser Destaque Na área Onde nós Estamos Como é que foi A palestra Excepcional Também Era o que estava Previsto Era o que estava Previsto Desde já Parabenizar A grande diva Marley Celo Pelo projeto Que possam surgir Mais projetos Do gênero Tanto que O pessoal Está todo agraciado A pena for pouco tempo Tinha que ser Três Três dias Só do evento Mas Está de parabéns Não só ela E a sua equipe No geral Quando tem Autoconhecimento E conseguem Trazer Um valor percebido Na área Em que estão A atuar E se capacitarem Lerem Buscarem Mentoria Mais eventos Como esse Vão Alcançar O nível De visibilidade Que estão A buscar Dentro Das próprias áreas E quando é que Vamos ter mais A outra edição Da conferência Das mulheres Autênticas Em Benguela Acredito que Nem em 2025 Eu ainda volto Porque eu preciso Voltar E trazer Outras oportunidades Na verdade O projeto Vai para Outras províncias Então É bem provável Que em 2026 Eu volte Muito distante É verdade Precisamos Cada ano Que passa O mercado Vai evoluindo Porque O aprendizado Não é estático É dinâmico Cada dia Que vai Que vai avançado Também Os ensinamentos Vão evoluindo Então precisamos De ver aqui De novo É verdade O conhecimento Para algumas áreas Tem preço de validade E por isso Que precisamos De capacitação Contínua Precisamos De atualização Constante Vários estudos Que foram Defendidos Há 5 10 20 anos Hoje Já não faz sentido Tem novas atualizações E faz todo sentido Mas O projeto também Precisa ir A outras províncias Logo A minha agenda Está cheia Com outros projetos Não só A nível de Luanda Mas também A nível de outros países Então Eu prometo Que em 2026 Eu volto para a Benguel Eu sei que é muito tempo Mas tem que ser mesmo Mãe, parabéns Que você continue A sempre esta mulher Linda Maravilhosa Mulher de sucesso Dizendo de mulher Parabéns Mãe, parabéns Dizer que também Eu estou aqui hoje A convite De uma grande mulher Da dona Minha querida mãe São valorosos Para potencializar O público feminino Assim como Novas visões econômicas O Navia de hoje Fica por aqui Prometendo voltar Em outras vias Até lá Ligue-se a nós E ligue-se aos outros Elisabeth Capinhala Estou na via Costa Vilola General Foja Tempo Estou na via Emília Silva É o meu nome Estou na via Igual Gente, eu vou Estou na via Igual Estou na via Emília Estou na via